A CIDADE NO BRASIL 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 Acompanheira e a inseparável com o meu coração A soledão A soledão Eu estou falando assim Às vezes eu esqueço e a missão só em mim Eu sei que nossos caminhos são iguais Pai, às vezes me pega reclamando de fatos desfavoráveis Acontecidos na minha vida e tendo responsabilizado Mas sei, meu querido amigo, que você também passou por coisas idênticas Me desculpe, pai Ei, meu pai Você só já não falou das coisas tristes, pai Você não me falou tantas amarguras, não Tudo fora se eu teria que fazer, meu pai Mãe, mãe, mãe E é, meu pai Você não pregui o que nos caminhos, eu Não teria que abraçar a companheira Eu tenho que separar eu do meu coração A soledão A soledão A soledão A soledão Eu estou vivo eu e lá falando assim Às vezes eu esqueço e penso só em mim Eu sei que nossos caminhos são iguais Obrigado Obrigado Quanto mais o tempo passa Mas eu te amo Quanto mais o tempo passa Mas eu te adoro Quanto mais eu te procuro Mas eu te quero Só não sei por que vivemos Separados Eu te amo tanto, tanto Mas eu te amo tanto, temptation Mas eu te amo Apenas não, tanto por enquanto Aprende Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo Só não sei por que vivemos, serados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso aprender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós não temos um pouco, não basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados com o saldo e o ar Separados para o mundo, malditos pelo amor Brincadeira do destino, meu grande amor Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro Ah, coisa boa! Meus 13 anos de rádio e prensa Você sabe que ontem, ao terminar o programa na rádio e prensa Do original esconderado Amado Batista Eu liguei para o Cláudio Roberto E ele estava ouvindo a rádio e prensa Você sabe, gente, que eu disse para a Delma ali no camarim Há nove anos que eu faço o mesmo caminho para ir para a rádio Terra A rádio está fora do ar, devido alguns compromissos Mas a emoção, a saudade não é só dela É minha também Você já imaginou você fazer a rádio 13 anos, né Cláudio? 13 anos Pegar a mesma rodovia Raposo Tavares Você também sente saudade do ouvinte Porque eu não sou máquina Eu tenho sangue Só foi de carne no osso A emoção não é só dela, mas também é minha E que prazer ter você hoje aqui Que eu cresci ouvindo Eu estou com meus 35 anos de idade Menino mais ou menos Um homem, um homem, um homem jovem Com um talento incrível Com sensibilidade musical absoluta Que faz essas coisas bonitas que a gente está vendo agora Reúne pessoas, cuidando do coração Parabéns, Ivan, 13 anos de Rádio Príncipe Você sabe que a emoção Não é só do pessoal que está aqui presente Mas a emoção é minha Porque você gostar de um artista Você acompanhar a vida dele E poder ligar dentro do celular dele É maravilhoso Você ligar pro Cláudio Roberto O Célio Roberto O Geraldo Nunes O Amado Batista Essa emoção é muito grande, gente E eu vejo eu em cada um de vocês Essa festa é minha, é de vocês Até porque 13 anos de luta Saí da Bahia Sem dinheiro Fazia uma rádio comunitária em Carapipoíba E hoje eu vou ter que morar 13 anos de rádio impresso Tendo como Cláudio Roberto Amado Batista Franca Guiá Robério Sorão Silva Prazer meu Que Deus abençoe a sua vida Cláudio Roberto E receba com carinho Essa homenagem É singela Mas com carinho e amor Que Deus abençoe a sua vida E ele vai cantar uma música agora O cara apaixonado Faz tantas coisas, né? Ele liga A mulher não atende Bota pirraça É pipiseira Mas o cara apaixonado E ele chorou com a música Do Cláudio Fontana Homem de Nazaré Parabéns Parabéns, querida Obrigado, Cláudio Prazer ter você como meu amigo Obrigado, Ivan Parabéns mais uma vez Obrigado Eu preciso falar só uma boicinha É Deus Tandamos juntos Tantas vezes Uma mensagem Nesse nosso amor Hoje eu estou aqui O amigo Vamos cantar, vamos cantar Agora Parabéns, parabéns Parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Hoje é teu aniversário É que saudade de você Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Hoje é teu aniversário Agora Parabéns, parabéns, querida Parabéns, 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 querida Parabéns, 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 querida Parabéns, parabéns, querida Parabéns, parabéns, querida Eu vou testar a música aqui, eu não posso ouvir Pois ela renovou a Cristo, o amor te perdi Seja o que o homem não chora, não me sente saudade Mas na verdade essa música já perde o meu coração Não faz essa música aqui, eu não posso ouvir Pois ela renovou a Cristo, o amor te perdi Seja o que o homem não chora, não me sente saudade Mas na verdade essa música perde o meu coração Eu não sei, quando esta canção ela ouve tocar O medo nos braços de outro, de branco no amor Recordar nosso filho, o ar que foi teu Quem não vai chorar de saudades, assim como eu não Não faz essa música aqui, eu não posso ouvir Pois ela renovou a Cristo, o amor te perdi Seja o que o homem não chora, não me sente saudade Mas na verdade essa música já perde o meu coração Sim, sim, sim Não faz essa música aqui, eu não posso ouvir Pois ela renovou a Cristo, o amor te perdi 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 A bonita está perdido A bonita está perdido Vamos lá A bonita está perdido Eu quero ser um arco e outro o dia Deve ser um pão, que se torna Eu não trouxe a água que me presta Com mim o que descerai E se eu cair, que eu abraço Se eu não me perdoe, não me perdoe Tudo isso, dizendo o que te dou O que eu vou dando com medo Estou ennamorado e teu amor me atreve Estou ennamorado e de mim E se me interessa a partir Quero sair contigo e doi te engana Pois atrece que o inferno abarcar Foi que a vida se impensará Estou ennamorado e doi te engana Se eu não me perdoe, estou ennamorado E o amor não se prende Que sou enamorado e que quem De mim não se apete Que sou enamorado e que quem De mim não se apete Que sou enamorado e que quem De mim não se apete Que sou enamorado e que quem Ela não gosta de você, ela não gosta de mim Ela não ganhou, ela não gostou de também E se você gostou do seu amigo, você quer Você vai ficar lá do rato, eu enxergo isso como eu Você vai ficar lá do rato, eu enxergo isso como eu Abraço a galera de vida chegar Amor geral eixo Viva! 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 Meu coração abaixo o leite, eu não senti o morro da vida Desde o braço do rei, o braço do teu calor, eu não perdi Desde o braço do rei, o braço do teu calor, eu não perdi Desde o braço do teu calor, eu não perdi Desde o braço do meu coração abaixo o leite, eu não perdi Desde o braço do meu coração abaixo o leite, eu não perdi Desde o braço do meu coração abaixo o leite, eu não perdi Desde o braço do meu coração abaixo o leite, eu não perdi Desde o braço do meu coração abaixo o leite, eu não perdi Amém. 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 É difícil ser feliz assim. É difícil ser feliz assim. E contigo Hoje, meu tempo, eu nunca me sinto só Meu coração tá de mal, é melhor Quanto tempo, sempre, meu amor Mas agora, agora, chega Pra você, tua irmã, dá paciência Tento ir e melhor E na minha frente, o meu coração E contigo, meu tempo, eu se volto atrás Hoje, hoje, o meu coração Hoje, o seu que vem Quando te amei, meu tempo, eu não me sinto só Até o meu coração, eu não me sinto só E eu não me sinto só A minha frente, o meu coração Você não se vê, a tua irmã E contigo, meu amor, a tua irmã O seu que vem, meu amor, a tua irmã E contigo, meu coração, eu não me sinto só Até o meu coração, eu não me sinto só E contigo, meu amor, a tua irmã E contigo, meu amor, a tua irmã E contigo, meu amor, a tua irmã ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.